Segundo o indicador IPED, inflação por faixa de renda, em maio, houve uma desaceleração da inflação para todos os segmentos de renda pesquisados. No entanto, esse alívio inflacionário foi maior para as famílias de renda alta, que apresentaram deflação de 0,08% no período beneficiada e, sobretudo, pela queda dos preços dos combustíveis e das passagens aéreas. Já para as famílias de renda mais baixa, a alta da inflação em maio ficou em 0,33% e foi pressionada, sobretudo, pelos reajustes dos produtos farmacêuticos e do aumento das tarifas de energia elétrica e da taxa de água e esgoto. Nos últimos 12 meses, este segmento de renda muito baixa aponta uma inflação acumulada de 4,2%, um pouco abaixo daquela registrada pelas famílias de renda alta, cuja taxa de variação no período está em 5,1%.